Olá amigos, eu sou o professor Walter Júnior. Cidadãos que esperam por benefício do INSS, já podem comemorar? Ministro quer encurtar prazos. Se você não está recebendo os vídeos do nosso canal, dê uma olhada. Veja se o sininho de notificações ainda está ativado. Se não é inscrito no nosso canal, aproveite, faça a sua inscrição. Ao final do vídeo, se gostou, deixe um like, deixe um comentário, para que possamos saber o que você pensa sobre o assunto. Compartilhe este vídeo para que esta informação chegue a mais pessoas. Vamos democratizar a informação. Como sabemos, mais de 2 milhões de brasileiros aguardam nesta fila interminável do INSS. Que o órgão lhe conceda um benefício. Vejam que já passaram de 2 milhões de brasileiros. Esta fila, que parece não ter fim. O próprio ministro do Trabalho e da Previdência Social, José Carlos Oliveira, falou sobre a possibilidade de encurtar os prazos de benefícios do INSS ainda em 2022. Essa notícia foi dada depois do fim da greve dos servidores e médicos ligados ao INSS. O atendimento à população deve voltar e, eventualmente, todos os serviços serão retomados. Segundo o ministro, a ideia agora é, entre aspas, encurtar a espera dos segurados por um benefício. De acordo com ele, isso vai acontecer, em outras palavras, acelerando a fila de atendimento do INSS em 2022. A normalização do atendimento, bem como a aceleração das análises, vai garantir a concessão de benefícios para mais pessoas. Com o fim da greve, portanto, os servidores se comprometeram a fazer a reposição dos dias parados. Isso tudo de acordo com o senhor José Carlos Oliveira, que já foi presidente do INSS, é um servidor de carreira e hoje é ministro do Trabalho e Previdência Social. De acordo com relatos, existem pessoas que estão na fila de espera dos benefícios do INSS a mais de quatro meses, esses serão os primeiros a receber. Repetimos, isso tudo de acordo com o senhor José Carlos Oliveira, ministro do Trabalho e Previdência Social. Estamos repetindo isso porque este cidadão, quando assumiu a presidência do INSS, prometeu acabar com essas filas até o mês de julho. No primeiro dia que ele assumiu a presidência do INSS, ele já prometeu acabar com essas filas. Na época, havia um pouco mais de 1 milhão e 800 mil pessoas na fila. Hoje, este número passa de 2 milhões. O que a gente viu em tudo isso são apenas atitudes paliativas. Fazer com que o servidor trabalhe mais. Tentar dar um bônus ao trabalhador ou ao médico perito. Tentar aumentar o número de perícias diárias pelos médicos peritos. Tudo isso já foi tentado no passado e não deu resultado. Porque há um déficit de mais de 20 mil servidores no INSS. O governo federal não quer contratar. E agora, em ano de eleições, não pode mais contratar. Ficaria para 2023, ninguém sabe. Agora, só com essas medidas, que são paliativas, esta fila não diminui. Não tem como. Porque, além de toda essa quantidade, já represada, ainda vem da justiça. Mandados para que se façam análise. O que o pessoal cansou de esperar pelo INSS e entrou até com o mandado de segurança. A justiça obriga o INSS a analisar o pedido. É como se o cidadão furasse uma fila. A justiça manda isso e o INSS precisa dar prioridade ao que vem da justiça para esta análise. Então, o que a gente vê é mais conversa do ministro do Trabalho e Previdência Social. Porque apenas com este bônus e com esta quantidade de servidores e médicos peritos, esta fila não acaba em 2022, não acaba em 2023, nem acaba em 2024. Porque não há condições para isso. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, 1º de junho de 2022. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.